Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Um dos aplicativos de mensagens do Google vai ser desativado. A empresa confirmou que o Hello só vai funcionar até o fim de março do ano que vem. Lançado em 2016, o aplicativo tentou se diferenciar de outras ofertas do mercado, com a integração com o Google Assistente. Porém, isso não foi o suficiente para ele conquistar o público e no primeiro semestre apenas 50 milhões de pessoas usavam o Hello. O Google interrompeu o desenvolvimento de novas funcionalidades para o aplicativo em abril. Então, o fim dele já era de certa forma esperado. No seu lugar, o Google vai continuar investindo no Duo, que oferece conversas por vídeo e no aplicativo Android Mensagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí